Tem uma parceria mais forte ainda aqui, a do Telespectador, que fica com a gente segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. É, lembrando que a parceria não é só comigo não, é com o Saulo Bernardo também, MG Record 6,55, campeão de audiência. Saulinho do coração, você quase me matou com a postagem que você mandou pra mim, Saulinho. DDD 33, 99, 111, 14, 43, mais uma vez abraçando aí o Vinícius Sampaio, a Bia Sampaio, o Samuca e a Mareça. Beijo no coração dessa família, é gente nossa, hein? Boa tarde, Nico, sou do bairro Chácara Oliveira, em Ipatinga, amo o Balan Geral e eu amo você. Toma aqui o seu abraço, ó, aí, ó, esse abraço aqui é a assinatura do Gotino, Reinaldo Gotino, ele que criou. É seu, Gotino, beijo pra você, Simone. Boa tarde, Nico, mande um alô aí pra gente, sou o Horácio de Ipatinga, bairro Veneza 2, Marta, minha esposa. Marta, um beijo pra Marta, um beijo pro Horácio de Ipatinga, bairro Veneza 2, vale do aço, tá fechadão comigo também na audiência aqui. Aqui cê deixa, fi. Boa tarde, Nico, sou o Dinanuki, me chamo Marília, adoro o seu programa. Marília, beijo pra você. Como é que é o nome do neném aí, Marília? Cê não falou. Próxima. Oi, Nico, um abraço pra todos vocês, sou o Cleidia Márcia, do Iguaçu e Ipatinga, tô falando. Vale do aço, arrebentando de audiência com a gente aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico, tava sumido, hein, Fabrício? Oxe. Abraço pra Naluque, bairro Vila Nova, estamos juntos. Minha autarquia, diz ele, sou o Fabrício Vieira, o criador de gado. Fabrício, próxima. Próxima. Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Aqui é a Maria Glicéria, do centro em Ouro Verde de Minas. Ouro Verde de Minas. Eu gosto do nome dessa cidade. Peço pra você parabenizar esta linda princesa, Edleia. Ela é a minha filha número um. Desde já, agradeço. Um abraço pra você. Quanto tempo tem de viagem daqui até Ouro Verde de Minas? Tu achou que eu vou no churrasco hoje lá, rapaz. Hã? Não vai ter? Quem te falou que não vai ter festa pra ela? É a filha número um, rapaz, da dona Maria Glicéria. Quanto tempo tem de viagem daqui até Ouro Verde de Minas? Olha aí pra mim. O diretor falou lá, olhou. Consulta lá, diretor, aquele negócio que soube pesquisa e fala tudo da vida dos outros. Hã? O diretor tem um negócio que digita ali, meu amigo. Hã? Fala pra mim quanto. Vê se dá tempo, né? Deu chegar pro churrasco lá. Próxima! Boa tarde, anjo! Duas horas e cinquenta? Ah, então dá tempo. Sai daqui dezessete horas, né? Vou chegar aí, hein? Boa tarde, anjo! Você é o melhor do mundo! Nossa alegria de todos os dias. De segunda a sexta-feira. Manda um abraço pra Henrique, seu neto. Ó! Eu que sou o anjo que ela tá falando, rapaz. Olha lá, ó. O Henrique é o meu neto. É o número um. Zero um. O outro é o Bernardo. Anjo, canta pra nós. Você é o melhor cantor do mundo. Cantar? Cantar o quê que eu cantei? Anjo canta, você não sabia, não? Os anjos cantam o menino Jesus. Você nunca viu falar lá, não? Olha lá. Você, seu nota mil, manda um abraço pra mim lá aí. Sou de Nanuca. Eu vou cantar. Ah! Eu cantei também aqui. Quanta! Ah! Gisele, deixa eu ver! É! Eu vou cantar, quer ver? Eu vou que vou! Eu tô legal! Cantar quero, hein, Gabigol? Que você roda aqui. Cantar aqui a cena, as turbinas, hein? É! Aí cai todo mundo. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Gisele de Patim, que estou falando do Amaro Lanária. O Jonathan tá aqui. O Jonathan hoje vai lembrar. Nós temos um amigo lá. O Rui Mar e a Carlinha. Lá no Amaro Lanária, né, Jonathan? Estou ligadinho no Balanço Geral. Você são nota mil. Fica com Deus, chocolate. Como é que é o nome desse bitelão aqui? Isso é um pitbull, não é? Lamonier? O nome do cachorro é Lamonier? Não é não, rapaz. Isso que Lamonier nem dente tem. Não é não. Gi... Ah, me dote, D'Auguinão! Gisele Rodrigo! Próxima! Boa tarde, Nico! Ah, agora ele tá com o Barcelona aí, ó. E estamos ligadinhos aqui no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Hoje estou aqui no bairro Esperança, em Patinga, na casa da minha irmã. Manda um abraço pra todos nós aqui. Nildo, Davi e Reginalda. Reginalva, né? Nildo, Davi e Reginalva aí. Nicea. Obrigado, Nildo. Beijo no coração de vocês aí. Ó o Davi, agora ele tá com o Barcelona. É, o Vitor Roque que tá lá, né? Não é o Vitor Roque? Ixi... Aí sim, hein? Olha, você pode mandar a sua mensagem no DDD33 9911 1443. Manda a sua mensagem aí, desejando bom início de semana. Vamos falar só de coisa boa. É, pode mandar. É bom a sua... O que que eu ganho, Nicomédias? Nada. Mas, ganho um abraço, carinho, tá? Eu gosto. Ah, eu gosto de jornal que não tem mensagem. Então você muda de canal aí, que aqui tem mensagem. Hehehehe.